Livro A Igreja Triunfante de Kenneth Hagen Continuação do capítulo 10 Por que orar? Embora a Bíblia não ensine os crentes a colocarem o foco de suas orações em lutar com os demônios ou destruir fortalezas sobre cidades ou nações, nós somos instruídos a orar para promovermos o reino de Deus na Terra. Alguém poderia dizer, vamos parar de orar em prol de nossas cidades e nações a fim de evitarmos todos os extremos e erros sobre destruir as fortalezas e combater o diabo em oração. Deixemos Deus fazer aquilo que Ele quiser fazer. Não há motivo para orar. Mas não podemos deixar de orar pelo perdido. O mundo precisa desesperadamente de oração. A igreja precisa de oração. Alguém poderia perguntar, por que temos de orar e interceder pelos outros afinal? Deus é todo poderoso, por que Ele simplesmente não salva todo mundo hoje, já que é sua vontade que todos os homens sejam salvos? 1 Timóteo 2.4 Certa vez li uma declaração de John Wesley, que respondia a essa pergunta. Wesley disse Parece que Deus está limitado pela nossa vida de oração. Ele não pode fazer nada pela humanidade a menos que alguém lhe peça para fazê-lo. A palavra nos diz por que é assim. Nada tendes porque não pedes. Tiago 4.2 Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-lo concederar em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. João 16.23 e 24 Deus espera que seus filhos peçam para que Ele se mova em favor dos perdidos. Pedir com base na palavra de Deus é uma forma que os crentes têm de permanecerem no seu lugar de autoridade em Cristo e de reforçarem a derrota de Satanás na terra. Deus só pode se mover nesta terra à medida que o seu povo pede para que Ele se mova. Deus anseia por alguém que tape o muro e fique na brecha diante dEle, intercedendo pelas almas em todas as nações. Essa é a maneira bíblica de ganhar cidades e nações para Deus. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22.30 Nesse versículo, Deus disse que iria destruir a terra porque, como um Deus justo, Ele tinha de declarar a penalidade pelo pecado. A penalidade de Deus para o pecado não era injusta porque as pessoas tinham trazido julgamento sobre si mesmas através dos próprios pecados. Fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento. Versículo 31 Esses versículos indicam que, se Deus tivesse encontrado alguém para ficar na brecha, tapar os muros e interceder pela terra, Ele não teria trazido julgamento sobre as pessoas. Isso remete ao que John Wesley disse. Parece que Deus não pode fazer nada pela humanidade, a menos que alguém lhe peça para fazer. Se alguém somente tivesse pedido, pense sobre isso. Deus não nos disse que deveríamos sair e tentar lutar com Satanás, um inimigo derrotado. Esses versículos dizem que, se os filhos da aliança de Deus somente lhe pedissem para se mover na terra, Ele ouviria e responderia as suas orações. Satanás não é páreo para Deus. As pessoas não salvas no mundo estão dominadas e governadas pelo diabo, não por Deus. Portanto, elas estão destinadas a receber o castigo do seu procedimento, a não ser que escutem e recebam a verdade do Evangelho e se arrependam. Deus busca aqueles que ousadamente pedirão para que Ele segure o julgamento e dê mais tempo para que o incrédulo se arrependa e chegue ao conhecimento da verdade. Então, é nossa responsabilidade pregar o Evangelho para que as pessoas possam ser salvas e lhe ensinar sobre sua posição de autoridade e sobre o diabo em Cristo. Esses são princípios da palavra de Deus sobre os quais nós devemos edificar as doutrinas para a oração e para a conquista de cidades e nações para Deus. Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la, não em doutrinas que são fundamentadas em experiências ou em textos isolados e levados ao extremo. Isaías 55, 11, Marcos 16, 20 Orando por aqueles em posição de autoridade Outra maneira bíblica de orar para ganhar cidades e nações para Deus é encontrada no livro de Timóteo. Somos instruídos a orar por aqueles que estão em posição de autoridade. É lógico que se as pessoas que estão em posição de autoridade sobre uma nação mudam para a glória de Deus, então ele tem mais liberdade para se mover naquela nação. Desse modo, os planos do diabo serão frustrados e os homens serão salvos. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2 e 4 Note que Paulo disse em 1 Timóteo 2, 1 Orar de acordo com a última moda espiritual, que não é baseada na palavra de Deus, nunca irá produz resultados duradouros e eternos. À medida que oramos por aqueles que estão em posição de autoridade, a Bíblia diz que isso causará mudanças nas nações deste mundo, para que vivamos vida tranquila e mansa. 1 Timóteo 2, 2 Sim, existem espíritos dominadores sobre cidades e nações que influenciam as pessoas que estão em autoridade. Embora não possamos destruir as fortalezas demoníacas de uma vez por todas, enquanto oramos pelos líderes das nações, podemos frustrar e tornar inoperantes as estratégias do diabo sobre a terra e fazer com que os propósitos de Deus prevaleçam. Mas, orar por aqueles que estão em posição de autoridade, não significa que devemos orar para que os políticos do nosso partido favorito ganhem a eleição. Não podemos julgar do ponto de vista do nosso partido político, qual candidato é melhor para ocupar a posição de liderança da nossa nação. 2 Timóteo 3, 2 E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Segundo Tessalonicenses 3, 1 e 2 Quando orarmos, Deus irá nos livrar dos homens maus e perversos em todas as áreas e setores da nossa nação para que a sua palavra seja propagada. A razão mais importante pela qual Deus quer que oremos pelos líderes das nações é para que o evangelho seja pregado e as pessoas possam ser libertas do reino das trevas. O plano e o propósito de Deus são para que a igreja pregue o evangelho em todas as nações. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14 Essa é a maneira bíblica de tornarmos inoperantes as obras do diabo sobre a terra. Quando o evangelho for pregado para todas as nações, a Bíblia diz que virá o fim. O diabo não quer que o fim chegue porque ele sabe que quando chegar o fim, ele estará acabado. Portanto, Satanás tentará lançar todas as barreiras possíveis para impedir que o evangelho seja pregado em todo o mundo. Marcos 16, 15 Em tempos de tumultos e guerras, fica mais difícil propagar o evangelho. É por isso que Satanás usa os incrédulos cujas mentes estão cegas, segundo a Coríntios 4, 4, para provocar problemas. Satanás quer tentar parar a obra de Deus. Contudo, depende dos cristãos se o diabo vai ou não ser bem sucedido em suas estratégias individuais contra eles. À medida que obedecemos as instruções da Bíblia para orarmos por aqueles que estão em posição de autoridade, e pelas nações do mundo, podemos ajudar a frustrar os planos de Satanás e fazer cumprir o propósito de Deus sobre a terra. Os cristãos têm autoridade para orar em nome de Jesus e mudar coisas em seus países, não importa em que país eles vivam. Quando oramos, damos permissão a Deus para ele se mover e reinar sobre a situação no lugar de Satanás, o Deus deste mundo, não importa que situação seja. Quando os cristãos permanecem firmes no seu lugar de autoridade delegada em oração, em nome de Jesus, Deus traz muitos para o seu reino. Não lutamos com o diabo para conquistar esta autoridade, posto que ela já nos foi dada em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Quando nos posicionamos em oração, estamos simplesmente exercendo a autoridade que Jesus adquiriu para nós. Vimos um exemplo da palavra de Deus prevalecendo sobre as fortalezas de Satanás, num declínio do comunismo no bloco das nações orientais. Em 1983, o Senhor começou a me comover para orar de acordo com Tiago 5, 7. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Naquela época, estávamos realizando uma reunião de oração semanal aqui no Rema, e eu disse Creio que temos errado na maneira como oramos pelas nações orientais. Acho que inconscientemente alguns de nós marcamos os países comunistas como inalcançáveis para o Evangelho. Temos orado pelos cristãos de lá, mas quantos de nós tem orado pelos líderes comunistas? A Bíblia não diz que Deus está esperando pelo precioso fruto dos Estados Unidos ou pelo mundo livre. Ele está esperando pelo precioso fruto da terra, e isso inclui os países comunistas. Significa que antes de Jesus voltar, tem de haver um avivamento por trás da cortina de ferro e da cortina de bambu, pois a Bíblia diz que haverá uma colheita em toda a terra. Então, semana após semana, em nossas reuniões de oração, oramos pelas nações comunistas bem como pelas outras nações do mundo. Pedimos ao Senhor para enviar a chuva, o derramar do Espírito Santo sobre as nações, de acordo com Zacarias 10.1. Pede ao Senhor chuva no tempo da chuva serodias. Oramos pelos líderes das nações comunistas, de acordo com 1 Timóteo 2, 1 e 2, e pedimos ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores. Mateus 9, 38 Enquanto dirigimos nossa oração ao Senhor da Seara, tomamos nossa posição na terra como igreja triunfante do Senhor Jesus Cristo, e o domínio de Satanás sobre a vida das pessoas perdidas começou a enfraquecer. É assim que libertamos as pessoas da escravidão do inimigo. Quando oramos por aqueles que estão em posição de autoridade sobre cidades e nações do mundo, enfraquecemos os efeitos do reino de Satanás nessas regiões. Quando oramos, Deus pode ter o caminho livre em vez de Satanás. Estou satisfeito porque as mudanças que temos testemunhado nos países orientais aconteceram, uma vez que muitos crentes ao redor do mundo oraram biblicamente por essas nações com a direção do Espírito Santo. Como cristãos, temos autoridade em nome de Jesus para paralisar o poder do diabo sobre o cenário político de uma nação. Temos o direito de ordenar que Satanás tire suas mãos do cenário governamental, econômico e social de um país. Podemos amarrar cada espírito imundo que está afetando essas áreas e ordenar que eles parem com suas manobras, cessando e desistindo das suas ações contra nós. Mateus 18,18 João 14,13,14 Observação A cortina de bambu citada anteriormente foi a versão leste asiática da cortina de ferro. Marcou a divisão ao redor de estados comunistas do leste da Ásia durante a Guerra Fria, especialmente da República Popular da China, mas excluindo a União Soviética. O termo foi aplicado com menos frequência para a fronteira entre o norte e o sul da Coreia ou na fronteira flexível entre o comunismo e o ocidente no sudeste asiático. Continuemos As estratégias de Satanás contra nós podem ser paradas e os propósitos de Deus podem ser realizados à medida que os cristãos permanecem no seu lugar de autoridade em Cristo em favor das nações do mundo, orando por aqueles que estão em posição de autoridade. Portanto, vamos dar prioridade às coisas para que Deus, não Satanás, possa ter o domínio sobre nossa cidade ou nação. Antes de orar pela sua família, ore por aqueles que estão em posição de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. 1 Timóteo 2,2 Essa é uma forma de impedirmos que Satanás tome vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2,11 Não temos sido tão eficazes sobre os poderes das trevas porque não temos tomado nosso lugar de direito em Cristo. Não temos fundado nossas orações na palavra de Deus e não temos colocado as primeiras coisas em primeiro lugar, tanto quanto deveríamos.